Boa tarde a todos, vamos dar início à conferência de imprensa do Sport Benfica, com o jogador Aris Seferovic, com o treinador Bruno Lange. Começamos as questões primeiro para o jogador e depois para o treinador. Seferovic, boa tarde, em direto para a BTV. Quais são os mais difíceis que o Benfica enfrentará contra o Galatasaray? O Galatasaray é um ótimo time com ótimos jogadores e será um jogo muito bom, com um bom estadio, com bons fãs. Espero que possamos fazer algo aqui e daremos o nosso melhor. Há aqui algum problema com a tradução, o próprio trator não entende, mas diz Seferovic que vai ser um jogo complicado, como sempre. E, de facto, está agora a decorrer essa tradução para a imprensa turca, que está em grande peso aqui também no estádio. A questão, se é a melhor fase da Seferovic no Benfica, se se sente diferente e se sim, porque é que está assim tão confiado? Estou a fazer bastantes golos, estamos a ganhar e por isso estamos confiantes também para o jogo de amanhã. Um bom momento de Seferovic no Benfica, ao lado de João Félix, que há pouco disse para a BTV que o companheiro de equipa era e mesmo o topo. Tem sido uma parceria de sucesso só nesta temporada. Seferovic já fez nove gols, está no topo do ranking dos melhores marcadores da Europa. E, de facto, está no topo do ranking dos melhores da Europa. Vamos esperar um jogo. uma excelente sessão da sua carreira e as dificuldades que espera amanhã o Benfica são ok as dificuldades o match vai ser difícil para os dois times porque queremos vencer não vamos aqui para jogar apenas um jogo queremos vencer vamos dar o nosso melhor o Benfica quer vencer vai para o melhor é uma equipa difícil tem bons jogadores também querem vencer e vai ser um bom duel amanhã um bom confronto quanto de qualquer de facto tradução o Senna Proviso acaba por dizer que a equipa do Galatas tem bons jogadores certamente vai querer vencer no seu estádio vai estar praticamente esgotado 400 Benfica estes vão estar aqui também amanhã para o Benfica o Benfica O Cefarowicz a dizer que não está a pensar na final e a questão vinha precisamente nesse seguimento. O Benfica estava preparado para vencer a Liga Europa. De facto, esta é a primeira vez que o Benfica compete nesta competição logo após a final de 2014 frente ao Sevilla. E o Cefarowicz a dizer que está apenas focado neste jogo e que não está a pensar mais além. Mas desculpar por um só nome da Nerdavit Rijames e Oroges. E está tudo em relação a Cefarowicz. A seguir também as questões a Bruno Lach. O que já esteve a falar também em exclusivo à BTV. Boa tarde Bruno Lach. Marta Grácio em direto para a BTV. O Benfica teve o jogo no domingo. Depois queria lhe perguntar se de facto conseguiu treinar aquilo que pretendia para o jogo de hoje. Se houve esse tempo que procurava. Boa tarde. Nunca há sim muito tempo para treinar. Jogar de 3 em 3, de 4 em 4 dias. Nunca há sim muito tempo. Mas o mais importante que penso que foi feito foi nós analisarmos bem o adversário. Analisarmos bem também aquilo que temos vindo a fazer. E ao longo do dia de hoje e da manhã passarmos tudo aquilo que conhecemos do adversário aos jogadores. E preparar bem aquilo que é a nossa estratégia. Acho que isso mais importante está a ser feito e vai ser feito durante ainda o dia de hoje e o dia da manhã. E o que efetiva é que nós entremos amanhã com uma enorme confiança. E principalmente de julgar da qualidade aqui neste jogo e no jogo internacional. Da mesma forma como temos julgado em Portugal. O jogo acontece às 5h30. O jogo está preparado para dar a melhor resposta amanhã. aqui frente ao Galatasaray. O jogo acontece às 5h55 aqui. 20h55 hora de Lisboa. Mais uma questão. Para a televisão turca do Galatasaray, que está a colocar esta questão, vamos perceber de facto qual é a questão para Brunelach. Podemos saber a razão destes três jogadores que não chegaram para o Estão Público? 15h, Jonas e Grimaldo que não estão aqui hoje. Entender que a época é longa. Fizeram algo diferente ao longo destes últimos dois meses. Dezembro e janeiro foi um mês muito carregado. Fevereiro também vai ser. Estamos envolvidos nas três competições. E a outra razão e mais importante é que o plantel dá-nos garantias. Porque toda a gente tem trabalhado de forma empenhada. E o plantel dá-nos garantias para dar continuada aquilo que nós temos vindo a fazer. Por isso, apenas isso. A opção. Para as questões em relação às ausências mais notadas, há um plantel para gerir. Todos vão dar-se essas garantias. E a equipa está pronta. Boa tarde, Brunelach. Pedro Menezes de Sousa, CMTV. Sente que uma eventual euforia pode trair a equipa de Benfica? Não. Principalmente para aquilo ter sido o nosso registro. Euforia porquê? Porque temos vencido o último jogo. Temos falado só muito no último jogo. Nós vemos de uma sequência muito boa. Não foi só do último jogo. Vencemos duas vezes o Sporting. Vencemos o Boa Vista. Vencemos a vitória de Guimarães. E isso ao longo deste mês e meio. Aquilo que vocês têm visto sempre. É um equilíbrio. Um equilíbrio. Certo? Por isso, o mais importante é sempre olharmos para aquilo que é o nosso trabalho. E é bem importante. Eu tenho dito. E como a Benfica, os resultados são muito importantes. Nós só vamos conseguir obter este tipo de resultados. Se olharmos para aquilo que é a nossa evolução enquanto equipa e a nossa forma de jogar. E a nossa concentração e a nossa pressão, pelo menos aquilo que eu coloco em cima de mim e aquilo que eu coloco em cima dos jogadores, é sempre nisso. Naquilo que é o nosso jogo, naquilo que é a nossa organização e em função dos jogos, daquilo que é a nossa estratégia para cada jogo. Por isso, amanhã, aquilo que eu espero e aquilo que nós temos vindo a fazer desde há um mês e meio, há um mês e cinco semanas aproximadamente, é nós entrarmos em campo concentrados naquilo que é a nossa estratégia, a nossa forma de jogar e vencer o jogo. É, então, concentração e foco em relação ao jogo de amanhã. Bruno Lange, aqui também, a destacar que o Benfica veio num bom momento, não só o jogo, frente ao Nacional da Madeira, por 10-0. Ele lembrou também as vitórias na taça, também no campeonato, frente ao Sporting. E desde que assumiu a equipa, oito vitórias em nove jogos e 26 golos marcados. E fala também no trabalho que a equipa tem desenvolvido. Bom Lange, boa tarde, RTP, Alexandre Santos. Eu pretendia saber se o facto de ter prescindido de jogadores importantes por opção, como fez questão de focar, olhando para o outro lado, é também uma forma de confiar em pleno na matéria humana que tem junto de si e que lhe tem retribuído em qualidade de jogo, independentemente da escolha que faça. Até porque o Sefrovic esteve aqui e disse que, por exemplo, está no melhor momento sempre no Benfica. Pois é, as decisões são sempre em função de vários pontos. Um deles é esse e o outro é aquilo que vocês têm vindo a reparar em algumas equipas, até mesmo connosco, nós, como lhe disse, temos tido um mês de dezembro muito carregado, um mês de janeiro muito carregado e, em determinada altura, as pessoas têm que ter a noção disso. Não é o facto de jogar de três em três dias, é o facto de jogar de três em três dias muitas vezes. E nós, vou lhe contar aqui um exemplo, porque nós fizemos a gestão de esforço no segundo jogo com o Sporting. Não é bem a gestão de esforço, é, tínhamos duas situações em que, eventualmente, poderia ter um problema. Um era o Rafa, abdicámos, abdicámos não, fizemos a gestão que devíamos ter feito e a outra foi do nosso capitão. E arriscámos. Mas ele tinha a indicação de que, ao mínimo sinal, ele dava a indicação e a gente fazia a alteração. Por isso, são sempre estas situações que nós vamos tendo, ao longo daquilo que é o esforço dos atletas, a sequência de jogos que eles vão tendo, o historial em que eles vão tendo lesões, a idade, porque uma coisa é um atleta ter 18 anos ou 20, 25, 30 ou 35, as viagens, as desmocações, a forma de recuperar, etc. Ou seja, são tudo pontos que nos levam depois a chegar a determinados jogos. Por isso é que eu digo, por muito difícil que seja as vossas respostas, sempre no sentido de perceber o que é o futuro, a nossa vida é dia-a-dia. É em função disto que nós temos que fazer a gestão do plantel. E, neste sentido, esses três jogadores ficaram em casa, mas a mais valia e o ponto mais importante foi isso. Foi nós sentirmos que temos um plantel que nos oferece imensas funções e estamos muito satisfeitos com o rendimento da equipa e de todos os jogadores que ainda não tiveram a oportunidade de jogar. Eu vou lá dizer aqui que conta com todos os jogadores, apesar das ausências mais notadas, há opções por opção técnica, lá está, porque os jogadores têm que ser geridos, porque já não têm a mesma idade, têm muitos jogos, já são muitos jogos desde dezembro, janeiro também. E a dizer que até na taça de Portugal, frente ao Sporting, fez essa questão. O Rafa ficou de fora, jogou o Sálvio. E depois também a Jardal, que acabaria por sair ainda na primeira parte. Ferro foi o jogador que foi o jogo que fez. E Alvalade a estreia pela equipa do Benfica. A explicar, no fundo, isso, o processo de continuidade, conta com todos. Amanhã vai fazer a sua estreia nas competições europeias. Mas em dois meses tudo mudou para si, as coisas mudaram muito rápido. Estava ainda há dois meses a preparar jogos da 2ª Liga Portuguesa, agora está a preparar um jogo ao mais alto nível, nas competições europeias. A minha questão é, como é que tem sido para si gerir todas estas emoções daquilo que lhe está a acontecer tão rapidamente? Com equilíbrio, sempre. O mais importante é aquilo que nós conseguimos controlar. E o que nós conseguimos controlar é o nosso trabalho. E temos vivido, eu e a minha equipa técnica, temos vivido isto com uma determinação enorme. É verdade, com orgulho enorme. E não escondo que amanhã será mais um marco importante na minha carreira. Mas o mais importante é sempre olharmos para a tarefa. O que temos vindo a fazer, o nosso trabalho, o nosso treino, o nosso jogo, a forma como queremos jogar. E isso deixa-nos afastados de tudo o que envolve para já. O mais importante é dar continuidade ao trabalho e nesta vida é isto. É dia-a-dia, trabalhar com qualidade e apresentar resultados. Concentrado-se na tarefa e no treino. É desta forma que Bruno Lages já advirte também a sua estreia nas competições da UEFA, neste caso na Liga Europa, a primeira mão dos 16 aves de final da Liga Europa. De facto, é um marco importante, já tinha confessado isso mesmo, é exclusivo para a BTV. Há momentos há que saber lidar com as emoções e dentro das cadelinhas tudo muda. Ou seja, é mesmo o trabalho que é o mais importante nesta altura. Boa tarde, Jorge Goulão. A Suporte TV. Ontem foi notícia a interdição do Estado da Luz por quatro jogos. Eu faço esta questão pelo seguinte porque na newsletter do Benfica é referido que quando o Benfica está bem, há momentos em que parece que querem prejudicar e querem afetar a equipa. Queria saber a sua reação sobre esta notícia e se de facto isso afeta de alguma maneira o plantel que lidera. Não. São coisas que nós não podemos controlar. A direção respondeu da forma que acha correta. Aqui no que eu controlo são outras coisas. Agora, aqui no que eu vejo e sinto é que na forma como nós estamos a encarar todo este processo, queremos muito jogar no Estádio da Luz, em nossa casa, e o último jogo é um bom exemplo disso. Mas se não houver o Estádio da Luz, nós jogamos em qualquer estádio porque tenho a convicção que os sócios estão connosco e vão encher todos os estádios do país a apoiar-nos, porque esta equipa merece o apoio da forma como trabalha e joga. É uma expressão dos Benficas. Seja onde for, o Benfica vai jogar-se em qualquer recinto que tenha que jogar. Isto é uma questão a propósito da interdição do Estádio da Luz por quatro jogos. Agora, na News Benfica de hoje, o Benfica dizia isso mesmo, que quando o Benfica está num bom momento parecia que havia alguma coisa a tentar puxar a equipa para baixo. Agora, Bruno Lange disse mesmo que isso não tem influência para a equipa. E fica-se a mensagem, seja onde for. Bruno Lange, a sua equipa está bem preparada para o ambiente que se vai viver aqui amanhã? Sim, vai ser um ambiente semelhante àquilo que foi o último jogo em casa. Estádio da Luz. Nós temos vivido sempre esse ambiente em casa e depois temos uma equipa experiente com internacionais. Tem muitos jogos internacionais, por isso sabemos e eu tenho esse conhecimento porque já tive a oportunidade de assistir os jogos ao vivo aqui na Turquia. sei o que é que se espera, um apoio máximo à equipa da casa, mas nós temos de estar preocupados com aquilo que nós fazemos, nós controlamos e os grandes jogadores gostam de jogar nestes ambientes, as boas equipas têm que jogar nestes ambientes e o grande desafio é esse que eu tenho dito. É amanhã perante uma grande equipa, perante um enorme treinador, um estádio fantástico, um público que apoia a sua equipa do primeiro ao último minuto, jogar com a mesma qualidade do que é o que temos feito em Portugal. Sejam bem-vindos ao inferno. É desta forma que o Galatasaray vai procurar contrariar a equipa do Benfica no Estádio da Luz, ao inferno da Luz. Por isso, aqui numa continuidade, Bernalás aqui a dizer que estes ambientes até motivam muito mais os jogadores que não estão preocupados com isso. Já está habituado também a como é que os jogadores vão ver também este ambiente, vão estar, de facto, super motivados para jogar aqui na Turquia. Ficam as declarações de Bruno Lach em conferência de imprensa. Bruno Lach, destacar aqui também palavras essenciais. No Benfica vai jogar, seja onde for. E amanhã é esse duro teste de frente ao Galatasaray aqui na Turquia. Primeira Maldúrza.